Olá, sou Luís Matos, sou Torres Vedras, sou o realizador que foi convidado pela Câmara Municipal de Torres Vedras para produzir e realizar o vídeo de promoção do Rai, o novo site do Art Institute que promove e cria eles de ligação entre artistas, empresas e turismo e procurando criar uma sinergia que promova o interesse de todos e a conjugação de esforços para objetivos comuns. A ideia base para a criação do vídeo é mostrar as valências turísticas, arquitetónicas e históricas da cidade de Torres Vedras e me subindo-as com criação artística de corpo, Leia-se Dança Contemporânea, Movimento Contemporâneo. Nesse sentido, fui contactado, como já disse, para produzir o vídeo que procura fazer um registro desse evento de forma a promover da melhor forma o Rai. Revolution, Hope, Imagination, somos Rai Portugal. J инjalpl支配ش Side-C versículo 12 E aí 2 1 2 3 3 4 5